Estamos começando o programa Democracia e hoje nós voltamos a falar sobre as pesquisas eleitorais, isso porque os resultados divulgados nos levantamentos divergiram em alguns pontos dos resultados nas urnas, o que causou estranheza por parte da população, da mídia e até mesmo de especialistas, mas o que explica essa discrepância de números, as pesquisas continuam sendo confiáveis, foi o voto estratégico do eleitor que mudou de última hora, para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos, estão aqui a Silvana Krause, que é professora do programa de pós-graduação em ciência política da URGS, agradecemos a presença mais uma vez, e também ela é secretária-geral da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, nós vamos falar também sobre isso. Está com a gente também o Paulo Pérez, que é cientista político, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer tê-los aqui com a gente no Democracia, nós estamos fazendo uma série, Silvana e Paulo, uma série de programas antes do primeiro turno e agora seguimos nesse período, aguardando o dia 30 de outubro. E hoje, nos cabe aqui fazer uma análise sobre o desempenho das pesquisas, que foram, acho que historicamente, bastante, geraram polêmica, no mínimo, a se dizer. Silvana, tu és também secretária-geral, como eu coloquei, da Associação de Pesquisadores Eleitorais, né? Eu acho que isso também diz muito para a gente começar essa análise, porque deve também ser pauta da associação, né? Boa tarde, é um prazer, obrigada, Zamanso, pelo convite. Paulo Pérez, querido colega. Esse é um debate que, nos últimos dois dias, tem quase enlouquecido os cientistas políticos, né? Porque eles estão sendo muito demandados para entender o que aconteceu. Na verdade, acho que uma primeira questão que nós temos que avaliar é que há uma dificuldade enorme, tanto do eleitor, das mídias, né? E também da parte do jornalismo, conseguir entender o que aconteceu. Então, já começa, eu já começo a querer chamar atenção, o próprio conceito que nós usamos de erro ou acerto, tá? Não há, nesse sentido, erro ou acerto. O que as pesquisas de opinião, de intenção de voto, tem um objetivo e a intenção de fazer, tá? Não é prognóstico, isso é tão batido, mas parece que não se quer entender, né? O que as pesquisas de intenção de voto fazem é diagnóstico. Segundo lugar, eu posso responder um pouco com mais propriedade, com relação às pesquisas que eu acompanhei mais, que é as pesquisas do IPESP-ABRAPEL, tá? Que não foram para governador e também não foram para, enfim, para outros, para Senado, enfim, tá? Tem uma série de variáveis para a gente tentar entender esta, entre aspas, discrepância. do que, por exemplo, a pesquisa IPESP-ABRAPEL alcançou. Na verdade, o que teve aqui de diferença? Lula, nas pesquisas ABRAPEL, tava com 49%, considerando margem para mais e para menos, acertou na batata, 48% nas urnas, dentro da margem de erro. A grande questão é explicar aonde está essa diferença que, inclusive, IPESP-ABRAPEL constatou 35% e nas urnas foi para 43%. Considerando margem de erro para mais e para menos, a distância é em torno de um erro de 7%, 8%. Agora, estou aqui sem fazer o cálculo rápido, tá? Mas isso é erro, né? De fato, eu tento aqui mostrar que nós tínhamos, ainda na pesquisa que foi divulgada no sábado, inclusive com lives e tudo, nós tínhamos um percentual de 7% de pessoas que diziam, que não sabiam e queriam votar no domingo, decidiriam no domingo. Então, esse é um elemento fundamental que nós vamos agora aprofundar e que o Paulo também vai ajudar aqui a repetir. Segundo, todas as pesquisas, não só o IPESP-ABRAPEL, chamavam a atenção. Estes resultados dependem significativamente do que vamos ter de taxas de abstenção. Outra questão que nós vamos querer discutir aqui é a questão do censo. O censo baseado na maioria dessas pesquisas é um censo de 2010. Então, também tem essa variável. Outra variável que nós vamos ter que discutir aqui é o que a Nolenoyman, lá nos anos 50, falava da espiral do silêncio. É aquele eleitor que não diz em quem quer votar. Isso é elementar. Outra questão é a questão do último momento do voto útil. Outra questão ainda, só para terminar, é a questão de um eleitorado, cada vez mais, e não só na nossa democracia, extremamente volátil. E se movimenta com as formas de comunicação, na sua opinião, em questão de horas. Eu acho que essas campanhas anti-pesquisas eleitorais, ela está muito associada a campanhas de anticiência e também de um entendimento de que a ciência é possível de ter um raciocínio, de chegar a uma verdade absoluta sem probabilidades. Então, o eleitor comum também tem isso de muita dificuldade. Bom, vou encerrar. Não, mas foi muito bom, né, Paulo? Porque, de fato, a Silvana colocou aí todas as pautas, quer dizer, agora é só trilhar esse caminho em cima dessas variáveis. E o que ela coloca é exatamente esse conceito do que é erro, ou, em contraponto, se diz que a pesquisa é um retrato do momento. Então, ela podia estar certa naquele momento, mas existem todas essas variáveis a serem consideradas. Não te parece? Sim, bom, meus cumprimentos. Antônio, obrigado pelo convite. Minha colega Silvana e a todos que nos acompanham. Olha, como esse tema deu tanta polêmica nos últimos dias, eu fiquei, como a gente costumava dizer, encafifado e fui vasculhar um pouco melhor. E aí, obviamente, há uma série de argumentos para essa discrepância dos dados, né, porque existe um fato que realmente nessa eleição ficou mais caracterizado. Houve uma discrepância muito grande em vários resultados e aí também para governador, inclusive com inversão de posições. É o caso do Rio Grande do Sul. Então, foi uma coisa meio estranha, né? Então, chama atenção e aí apresentam-se várias explicações. Algumas não me convenceram muito, então eu fui investigar um pouco melhor essa questão. Na verdade, esse problema de pesquisas eleitorais não serem capazes de capturar realmente, mesmo de forma aproximada, o resultado final, é uma discussão mundial e já de alguns anos. Porque, na verdade, isso envolve uma questão que me convenceu mais, que é uma questão mais técnica, que é a seguinte. Por exemplo, a justificativa, né, de que os eleitores, no caso brasileiro, muitos preferiram esconder o seu voto e que não declararam direito em quem iam votar, esse argumento é difícil porque isso cria problemas para a própria natureza da pesquisa de intenção de voto, porque a premissa do pesquisador é de que o respondente vai falar a verdade. Então, se ele não fala a verdade em quem ele vai votar, eu não sei quem vai falar a verdade ou não, tudo vai por água abaixo. Então, eu tenho isso como premissa e sigo adiante. O segundo ponto, que tem a ver, por exemplo, com o fato brasileiro de não ter uma atualização das suas características demográficas, o que criaria dificuldade para a amostra, e também de que o eleitor pode ter mudado em cima da hora, tudo isso, mas uma série de dificuldades envolvendo a coleta dos dados, porque é difícil coletar dados, né, se você planeja uma pesquisa que tem que entrar em... por causa do sorteio aleatório, né, de quem vai responder, tem que entrar em determinadas localidades que é difícil de entrar, por diversas razões, isso tudo vai contaminando um pouco a amostra que você planejou. Tudo isso cai dentro daquela coisa chamada margem de erro. As pesquisas têm que ter a capacidade de prever ou de determinar mais do que prever o tamanho da margem de erro. E, na verdade, é aí no fundo que reside o problema, né, o problema no fundo é a chamada margem de erro. Os institutos de pesquisa no Brasil convencionaram estabelecer margem de erro geralmente em torno de 2%, para mais ou para cima. Alguns aparecem com 3% e raramente alguns com 4% para mais ou para cima. Mas existem estudos, inclusive internacionais, né, que colocaram o Brasil dentro desses estudos e aí pegaram as eleições em vários anos, em vários países, e conseguiram descobrir que há uma persistência do erro nessa chamada margem de erro, né. Na verdade, a margem de erro tem que ser mais ampla do que os institutos vêm divulgando. E aí depois a gente pode entrar nisso para discutir por que isso ocorre. No caso brasileiro, há algumas estimativas de que a margem de erro ideal para as pesquisas de intenção de voto, que variaria, inclusive, no início da campanha, é uma, no final é outra, mas, de maneira geral, a margem de erro devia ser em torno de 7% ou 8%, para mais ou para cima. Então, uma amplitude de 16% em torno daquela porcentagem identificada pela pesquisa, não é? Se a gente aplicar isso aos resultados eleitorais agora, isso ajudaria a explicar a discrepância dos resultados, porque a margem de variação é muito maior. Então, isso que apareceu como algo estranho, de fato, é estranho. Porque o problema não são propriamente as pesquisas em si, a metodologia utilizada, porque é uma coisa já consagrada, a seriedade de alguns institutos que são os mais tradicionais e importantes. O problema é que os institutos vêm usando margens de erro muito limitadas que não capturam, de fato, a abrangência da possibilidade do voto. E isso ocorre por diversas razões, podemos discutir daqui a pouco, mas eu acho, então, que o erro está na determinação da margem de erro que os institutos vêm fazendo e aí no uso inadequado que a imprensa faz na divulgação dos resultados, né? Como se, de fato, isso fosse uma previsão extremamente precisa em torno daquele número identificado, junta isso com uma margem de erro que deveria ser maior, quando surgem as discrepâncias, obviamente surgem as desconfianças em relação às pesquisas. Então, as desconfianças têm razão de ser, né? Mas pela forma de... como as pesquisas são utilizadas na divulgação, como elas são utilizadas nas campanhas partidárias e, principalmente, como os institutos vêm determinando o que eles chamam de margem de erro. tem que ser muito maior. Pois é, Paulo. Só que aí a pesquisa fica dando a entender que é meio vago, a gente não sabe de fato qual vai ser a votação do partido, né? É exatamente isso que eu ia te colocar. Porque aí, tudo bem, se tu ampliar a margem, as pesquisas não vão errar mais, porque, né? A não ser que um terceiro, né? Que um terceiro candidato entre numa análise no momento que ele está fora. Mas, claro, se tu ampliar muito essa margem, também fica... Exatamente, fica vago, né, Silvana? Mas eu acho interessante, né? Porque nós estamos numa fase, vendo aqui vocês falando e lendo sobre o assunto, numa fase ainda de buscar respostas, né? Nós estamos em... Os cientistas estão investigando. Não te parece? Ainda está cedo, né? Bom, não sei se... Posso falar algumas coisas com relação a que... Você já cantou a questão da margem de erro, né? Esse é um desafio muito grande, porque nós temos um país muito grande com uma margem de erro para mais de 7 ou para menos, de 7 ou 8, a diferença é tão grande que as pesquisas, então, não vão ajudar muito para quem usa as pesquisas com estratégia. Enfim, mas isso é uma discussão bem mais complexa. O que eu tenho observado, né, e que eu posso falar de acompanhamento, é que também as pesquisas de vários institutos, elas dependem... Elas têm que ter uma velocidade muito grande e elas também... As perguntas não conseguem captar outros elementos que são importantes, que, por exemplo, as nossas pesquisas já começavam a indicar, né? Sobre a intenção do eleitor mais à esquerda, a intenção do eleitor mais à direita, no sentido de ir ou não ir votar, no sentido, né, de o eleitor do Ciro, com o voto útil, ter uma tendência a ir se identificar mais com blocos ao centro e à direita. Então, é também muito porque pesquisas de survey de opinião de intenção de voto, se a gente não procura ver, associar a mera intenção de voto com a cidade espontânea e na estimulada, a gente não consegue perceber o que está por detrás dessa intenção de voto, não consegue ver o que está por detrás desse eleitor que diz que vai votar em X ou Y naquele momento que está sendo entrevistado. Então, também, se a gente observar as perguntas de alguns institutos, eles não estão preocupados em entender qual é o eixo que o eleitor que vota em fulano ou ciclano tem de disposição de se identificar mais ao centro, mais à esquerda, mais à direita, qual é o eixo daquele eleitor que está indeciso e que diz que não vai votar na relação que ele tem com o eleitor que diz que não vota num ou outro candidato. E aí, claro, aí a gente consegue, com cruzamentos de dados, poder observar algumas... aquilo que não está apenas na superfície, mas aquilo que está no movimento das perguntas e na evolução de várias aplicações de questionários em vários momentos da eleição que você pode ver um pouco mais deste movimento. E aí, Paulo falou uma coisa importante, é a forma como são divulgadas as pesquisas de intenção de voto no calor da disputa. Eu vejo, assim, muita dificuldade de... Por mais que os pesquisadores que trabalham com as empresas de pesquisa, enfim, alertem. Isso aqui é uma mera fotografia. Parece que tantos meios de comunicação, as redes sociais... Supervalorizando, né? Elas fazem uma leitura muito superficial. E aí, só mais uma questãozinha que eu sei que o Paulo gosta muito dessa área de epistemologia, enfim, eu fico me perguntando o que nós estamos enfrentando. Eu não estou aqui dizendo que as pesquisas vão ter que ser... A metodologia das pesquisas vão ter que se amadurecer, repensar alguns aspectos, tudo certo. Agora, o que me chama muita atenção é o espírito da compreensão de que não se reflete apenas em relação aos ataques das pesquisas de intenção de voto, mas em relação aos ataques, por exemplo, aos efeitos das vacinas. O quanto a gente escutou, as vacinas têm margem de... As bulas quando a gente lê efeitos colaterais, quais são as probabilidades de um efeito colateral, quais são as probabilidades de pegar Covid mesmo com a vacina, mas não existe fenômeno, não existe um fenômeno que é 100% provável, é contraditório, isso, não sei se o Paulo concorda comigo que ele é muito melhor que eu nessa parte da hipestimologia da ciência, mas a minha intuição diz isso, quer dizer, um fenômeno é 100% provável? Não sei. Olha só, eu quero colocar mais um elemento e passar para o Paulo, Silvana, porque... É só provocação. Claro, eu quero fazer uma outra, botar duas no colo do Paulo. É que vocês trabalham com a ciência, que bom, e são fontes para nós jornalistas. E nós temos também os nossos instrumentos. Numa análise jornalística, eu diria assim, se essas pesquisas que nós estamos questionando, até sob o ponto de vista da metodologia, etc., a ideia do senso que não tem um universo, nós não temos um universo mais preciso para trabalhar a questão da população, etc., mas nós jornalistas observamos assim, se esta, de forma talvez mais ingênua, se a pesquisa acertou em várias, para vários candidatos, para várias disputas, acertou nos candidatos da esquerda e errou nos candidatos apoiados pelo Bolsonaro, não é um caminho que nós temos a seguir, não é algum indicativo, Paulo, que está à nossa frente sobre o comportamento dos apoiadores. E, inclusive, a sinalização contrária, a Silvana toca numa questão muito importante, quando isso ocorre, e nós temos explicações científicas, metodológicas, para o erro também, porque a diferença da investigação científica e do achismo ou do dogmatismo, é que nós sabemos que podemos errar e a nossa preocupação é medir o tamanho do provável erro. Por isso, a margem de erro é importante, não é? Por exemplo, aproveitando o exemplo da Silvana, sobre a questão do medicamento, por exemplo, se você pega um medicamento que diz que a possibilidade de você ter um efeito adverso é de apenas 5%, mas aí investigações posteriores mostram que o problema na verdade podia atingir 20% dos casos, é muito maior. Então, quando começam a aparecer casos assim, as pessoas começam a desconfiar do procedimento de investigação, do laboratório, não é? Então, o que é ruim aqui? É que nesse clima anti-ciência, anti-pesquisas e principalmente o descrédito, que um grupo da sociedade faz em relação às urnas, às pesquisas eleitorais, acaba ganhando força quando vem um resultado discrepante desse. Mas assim, se a gente olha a história eleitoral mesmo do Brasil, sempre houve diferenças. Nas outras eleições, 2018 teve, acontece que agora foi muito grande e aí chama atenção e aí realmente, se olhar as margens de erro que os institutos divulgam, a votação do Lula teve dentro do previsto, mas a do Bolsonaro foi muito fora, muito fora do previsto, né? Por exemplo, o IPEC, inclusive, fez simulação de segundo turno e eu fui olhar, o erro é maior ainda. Na simulação de segundo turno, Bolsonaro teria 37% de votos, quando na verdade ele já teve muito mais agora no primeiro turno, né? Então, sim, tem alguma coisa errada, eu penso que o modo como a imprensa divulga tem a ver, obviamente, com o interesse jornalístico de cobertura, de trazer alguma emoção para a disputa, não é? Mas também alguns institutos ajudam nisso na medida que eles participam dessas entrevistas, desses debates e começam a passar uma certa ideia de certeza, isso de fato é ruim, né? De fato, se a gente ampliar a margem de erro, que é o que cientificamente seria o recomendável, não teria havido erro. A própria reviravolta aqui no Rio Grande do Sul seria dentro da margem de erro, por exemplo, veja bem que na pesquisa final, enquanto o Eduardo Leite com votos válidos aparecia com 40%, o resultado final foi 26%. O Edegar aparecia com 20%, depois ele quase foi para o segundo turno com 26,77%, o Leite teve 26,81%, e o Lorenzoni que aparecia com 30%, com votos válidos, apareceu depois com 37,5% nas urnas. Se a gente estendesse 8% para mais e para menos, todos eles ficariam dentro da margem de erro e não teria acerto. Aí entra no problema que você apresentou, e é verdade, com uma margem de erro tão ampla, para que pesquisa? Fica parecendo assim, eu não quis dizer isso, mas é o que eu tinha pensado, E aí entra na questão comercial mesmo, porque são empresas que fazem pesquisa, que recebem dinheiro, se eles falarem isso, se os meios de comunicação disserem que a margem de erro é assim, perdeu aquela história de dar informação para ajudar o eleitor a fazer a sua decisão, não é? Não, e olha só, entre uma coisa e outra, nós ficamos no meio do caminho com essa dificuldade grande, que de vez em quando surgem essas discrepâncias tão gritantes, que seriam explicadas sem prejudicar as pesquisas, e acaba parecendo que as pesquisas é que são falhas. Sim, as pesquisas, a gente já falou que também servem, eu vou ter que fazer um intervalo, mas elas servem, tem várias utilidades para o conhecimento das pessoas, para orientar estratégia dos candidatos, e até alguma influência por parte, em relação ao eleitor, mas se a gente não, se não publicar, se esses institutos não publicarem pesquisas do jeito que está acontecendo, que sempre aconteceu, os próprios candidatos vão providenciar as suas próprias pesquisas, as pesquisas não vão deixar, podem não ser nem publicadas, se alguém um dia decidir isso, e depois nós temos até ideias agora mais radicais de intenção de propor, em vários lugares do país e aqui também, até CPI para investigar as pesquisas, mas como disse o Paulo, só resgatando, e nós vamos ampliar isso na volta, há uma desconfiança em relação à pesquisa, por causa dessa desconfiança, eu estou depreendendo, acabou mudando o comportamento e a forma de responder e acaba alterando o resultado das pesquisas, justificando aquela desconfiança inicial, entendeu? Porque tu desconfia, acaba atuando no resultado e aí justifica dizendo, bom, então eu tenho razão que as pesquisas, elas não trazem a verdade dos fatos, do comportamento das pessoas. Nós estamos aqui com a Silvana Krause, o Paulo Pérez, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Estamos de volta com o Democracia, hoje conversando sobre a divergência dos resultados das pesquisas eleitorais e o resultado das urnas. Estão aqui com a gente a Silvana Krause, que é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS e secretária-geral da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. E também o Paulo Pérez, que é cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, já levantamos várias hipóteses, teses, questão de critérios, e do que que, tentando investigar o que aconteceu, que não foi tão, também, por outro lado, tão grave assim. É que eu acho, me parece, conversando com outros cientistas políticos, quando fizemos algumas análises, os institutos, nas últimas eleições, eles têm acertado bem mais do que aconteceu nesta eleição. Também nós estamos acostumados com um comportamento talvez mais previsível, né, Silvana? E agora, todas essas variáveis, talvez variáveis novas, e eu queria colocar para vocês também o quanto, porque, se ouviu também falar muito sobre as redes sociais e a capacidade de mudança muito rápida através das redes sociais, que, antes, as pesquisas, quando não havia WhatsApp, etc., ficava mais fácil de prever esse comportamento, né, e que muitas vezes agora está acontecendo e há teses de que a pesquisa de sexta, depois, entre sexta e domingo, muita coisa, muita gente mudou ou assumiu um voto que estava escondendo. O que a gente pode ampliar mais? Não, eu só queria aqui fazer uma provocação, né, e a gente parece que dentro dessa onda, não estou dizendo que as metodologias não devem ser aprimoradas, isso aí eu concordo completamente, enfim, tá, mas, o que eu acho que tem que se provocar um pouquinho aqui, o erro, entre aspas, né, foi o erro, entre aspas, de novo, a ciência, não foi, a responsabilidade do erro não é daquele objeto que estava, da natureza do próprio objeto que está mudando, tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Desculpam a ciência e não o próprio objeto que tem uma dinâmica completamente nova de decisão, de comportamento, a culpa não é, então, entre aspas, do eleitor, mas tem que achar sempre um culpado e não observar, como foi bem colocado aqui, você tem novas formas de comunicação, você tem uma velocidade de que a opinião pública se altera em questão de horas, tá, e, com relação a, 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 o que o, Paulo destacou do, do, entre aspas, erro, vamos dizer assim, das observações, das pesquisas aqui de intenção de voto para governador, sexta-feira, quando foi divulgada, se não me engano, foi sexta, a última pesquisa para governador aqui do Rio Grande do Sul, olhem lá, foi impressionante, tá, o movimento, tá, o movimento que foi detectado de ascensão do candidato preto, tá, e o movimento de estagnação do candidato leite, tá, então, é, a gente tem que ter, nós estamos diante de um, de um, de uma, mudança muito grande do objeto que se está estudando, claro, se o objeto tem se alterado muito, e as pesquisas, a metodologia tradicional não capta tudo, evidente que tem que se pensar em novas metodologias, evidente que tem que se complementar, evidente que tem que se repensar, agora, não é culpar a mera metodologia, tá, mas também observar que o eleitor está mudando, e que as metodologias hoje, ainda mais com esse eleitor instável, com esses novos meios de comunicação política, né, trazem uma velocidade que essas metodologias nem sempre têm condições de captar esses movimentos bruscos, tá, eu estou fazendo aqui o papel do diário para defender os institutos de pesquisa, tá, só nesse sentido, porque eu acho que é importante, porque para a gente não cair nessa, nessa vulgarização do debate anti-pesquisa de intenção de voto, a gente tem que ter, saber que elas precisam ser aprimoradas, saber que nós estamos diante de uma nova, de um novo perfil de eleitor, quer dizer, tem uma nova, um novo vírus aí, entre aspas, a gente vai ter que desenvolver novas formas de captá-lo, né, tudo isso tem que ser considerado, agora, essa prepotência, essa coisa de sempre achar um joga-pedra na geni, sem ter o cuidado de se observar o que está acontecendo, é fácil fulanizar, e no caso, o fulano é a ciência que é a culpada e não o eleitor, a doença, entre aspas, de novo, que é uma coisa nova, sim, 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 porque nós temos pesquisas não só eleitorais, né, nós temos, a gente observa há muito, há tanto tempo, por motivação comercial, pesquisas de toda ordem, a gente sabe que, a gente observa que os Estados Unidos, eles estão sempre fazendo pesquisas para absolutamente tudo, mas, no caso da eleição, as variáveis são maiores e a dificuldade, talvez, seja maior de captar, porque nós estamos, por exemplo, nesta eleição, com um panorama de polarização muito grande também, tá, isso pode, também, isso pode ser mais um elemento a ser observado, como é que a gente pode trafegar nesta, nesta via, não, em princípio sim, né, nós estamos num momento histórico, não só no Brasil, de grandes mudanças, né, e de mudanças cada vez mais rápidas, a influência das redes sociais é uma coisa brutal, é um fenômeno completamente novo, né, que traz mudanças muito rapidamente e que tem um impacto, assim, que ainda precisamos entender, porque é impacto segmentado, né, o problema é que a ideia da pesquisa e do levantamento do survey é que ele é capaz de capturar essas mudanças, entendeu? Nós estamos num momento em que, conforme a justificativa que nós apresentamos, a gente pode, na verdade, dizer, bom, o survey ou esse levantamento de opinião pública, de intenção de voto ou de preferência por produtos comerciais, né, porque é uma técnica de pesquisa que é usada também para questões comerciais, de venda de produtos, enfim, de coisas em geral, de marketing, né, então, e não é à toa que passou a se usar o nome marketing eleitoral, né, porque vem demais do mercado isso, então, se esse instrumento já não consegue mais capturar isto, né, porque, na verdade, o que se vende não é a ideia de que o survey é uma fotografia de um momento, então, se eu tenho uma câmera que não consegue mais tirar a fotografia do momento, fica muito difícil, então, assim, que tipo de alimento podemos usar? Como? Mexer no foco, tem que mexer um pouco no foco dessa... O ajuste dos instrumentos, assim, eu penso que, na verdade, essa técnica, ela ainda é capaz de capturar isso, mas, desde que seguido de maneira muito rigorosa o método que está por detrás dela. As empresas seguem, mas não estão, até porque são empresas comerciais, o que a gente falava antes, bom, então, para que eu vou fazer pesquisa se a margem de erro é tão grande? Mas, se fosse, por exemplo, uma pesquisa de intenção de voto feita por uma instituição universitária, talvez ela falasse que a margem de erro é 8% para mais ou para menos, né, porque, na verdade, assim, essa discrepância tem que vir de algum lugar, o erro está onde? Está na amostra? Não selecionaram direito à amostra? Eu acho que não é aí. A coleta dos dados, a coleta é muito difícil, uma pesquisa nacional, imagina como supervisionar a coleta, mas há formas de tentar minimizar esse efeito. O processamento dos dados, quando os dados chegam e aí a pessoa que vai rodar os dados, vai organizar, fez algum problema, também há mecanismos para minimizar esse problema. ou então a estimativa do tamanho do erro. Toda pesquisa pode cometer erros, né, a atividade científica é essa, a gente tem que prever o tamanho do erro. E aí que é o problema, o tamanho desse erro que vem tanto do nível, do intervalo ou do nível de confiança da pesquisa, geralmente eles falam 95%, né, isso quer dizer o quê? que se eu fizer 100 pesquisas com a mesma metodologia, coletando do mesmo modo, de cada 100 pesquisas que eu fizer, 5 podem estar totalmente fora do padrão, podem estar errados, né? E a margem de erro está me dizendo o quê? Que se eu fizer várias pesquisas, eu posso ter resultados que vão variar dentro dessa margem de erro. Por isso a margem de erro. Então, se não for feita essa estimativa, eu acho que abre espaço para essas contestações, né? A ciência, porque no fundo são empresas comerciais que usam técnicas científicas, mas com interesses comerciais. E aí entram esses problemas, sem falar que ainda tem um outro problema que é o fato de que a própria legislação colabora para isso, né? A justiça eleitoral ela exige que as empresas de pesquisa registrem a metodologia pesquisa a ser realizada. e nesse registro já tem que estar a margem de erro. Só que o ideal desse tipo de pesquisa é, depois que se levantam os dados, e aí você sabe exatamente como foi feita a coleta, as dificuldades encontradas, que você vai fazer o quê? A estimativa da margem de erro. Só que não dá mais para fazer, porque está no documento lá no tribunal que é 2%. Então, a gente fica com essa dificuldade. Penso que teríamos que ter mudança na legislação para melhorar isso, para melhorar essa questão da metodologia, de poder definir depois, mas também um certo compromisso dos institutos em relação a essa questão da margem de erro. Isso é um problema de fato que deixa, fica aparecendo, porque é isso que eu gostaria só de deixar como mensagem. Fica aparecendo que houve erro das pesquisas e não houve erro das pesquisas. Houve erro na estimativa do quanto aquele resultado poderia variar. Se fosse apresentado de maneira correta as estimativas, a gente não estaria discutindo os erros das pesquisas. Então, foi muito mais um erro de como apresentar a pesquisa, como discutir a pesquisa, do que propriamente de levantamento das informações. Sim. Vocês estão apresentando e debatendo teses e análises muito interessantes. Eu acho que você sabe quem está acompanhando esse programa pode, no mínimo, ter uma ideia geral muito interessante sobre esse debate e essa polêmica. Mas, mesmo em cima das pesquisas, das diferentes pesquisas, havia, estava quase consolidado, Silvana, porque nas últimas quatro ou cinco que a gente acompanhava nos veículos de comunicação, a variação era pequena. parece que no final que as coisas degrigolam ali na hora do vamos ver. Eu queria que tu fizesse uma análise, falasse o que completasse essa análise do Paulo, mas também tocasse nessa possibilidade de uma CPI em vários lugares do país. Está se falando tem que uma CPI aperfeiçoar ou o que que ela, qual é, o que seria a motivação e o que que traria de benefício uma CPI sobre os institutos de pesquisa? É para provocar, então vamos provocar. Olha, eu não estou acompanhando hoje muito esse debate dessa onda aí contra os institutos de pesquisa, mas eu tenho minhas dúvidas se uma CPI capaz de poder fazer uma avaliação mais séria e mais consistente sobre esse tema. Eu acho que essa CPI é muito mais, inclusive, para mobilizar o eleitor nesse segundo turno, tá? Para mostrar, eu acho que isso está sendo também estrategicamente usado como uma forma de mobilizar candidaturas, certas candidaturas. então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho chamado a atenção que, ué, não se fala que pesquisas são livres? Cada um... Então, eu acho que estamos em uma confusão aqui de compreensão que não é só em relação a pesquisas de intenção de voto. Acho que nós estamos numa vulgarização do conhecimento, numa antecipação, nós temos aí uma antecipação de entendimento de um eleitor e de uma população que quer respostas certeiras, e se não, não é ciência, tá? Acho que nós temos que sim aprimorar, como eu disse antes, agora uma CPI, né, para avaliar... Desculpe, meu telefone está tocando aqui, não, não, não tem problema. Desculpe. Para avaliar, uma CPI para avaliar se essas pesquisas são corretas ou não, eu acho que é muito mais para mobilizar o eleitor e para fazer, assim como foi a questão da vacina, agora nós estamos enfrentando esse... no calor das campanhas, no calor da situação, usando isso como uma... como um instrumento também de campanha. Sim. E aí que eu acho que é... que não é salutar para a gente aprofundar e amadurecer essa situação de um eleitor que violentamente está mudando na última hora, tá? Nessa eleição, o que caracterizou muito é decisões de voto extremamente sedimentadas a um bom tempo. Certo. Então, qual foi a interpretação do leigo? Então, está tudo claro, está tudo definido. Não. Os analistas de intenção de voto chamavam a atenção. Isso não quer dizer que aqui tem uma margem de indecisos e que esse indeciso pode alterar muito o resultado previsto. e aí nós vamos ter o voto... A campanha do voto estratégico para mim explica muita coisa. Esse eleitor que nós na Abrapel e Pesp detectamos que era o eleitor por exemplo de Ciro que era o eleitor por exemplo de Tebet uma boa parte de Ciro ele não era petista não tinha simpatia com Lula e se auto classificava como de direita. sendo assim esse eleitor mostrou com a campanha do voto estratégico ele decidiu lá no domingo não mais votar em Ciro porque ele não queria ele era anti Lula ele era anti Ula ele era anti Lula anti PT e eu acho que o debate de quinta-feira à noite o último debate na Globo que foi vamos dizer assim a primeira onda que foi até domingo foi a onda que o início dessa onda foi eu senti nesse debate quando eu assisti então reavivando o debate de 2018 o que eu estou querendo dizer com isso a pandemia a má avaliação de governo do Bolsonaro Bolsonaro já tinha uma rejeição na primeira eleição antes de ser eleito 46% agora 51% 52% segundo as pesquisas praticamente todos os institutos detectam isso essa rejeição ela foi importante mas você tinha um eleitor que estava ainda indo para a terceira via mas era anti PT e esse eleitor no debate foi mobilizado porque o debate se concentrou em temas que haviam sido amortecidos tecidos com a avaliação negativa de Bolsonaro com a vamos dizer assim toda a a política com relação a pandemia enfim que também foi um elemento importante pós foi uma estratégia importante que eu acho que eu percebi na quinta nossa estão levantando todo um foco para mobilizar para emergir de novo para incentivar uma onda anti-petista que tinha sido amortecida em função de ter sido muito mais focado o governo Bolsonaro a avaliação negativa a experiência com a pandemia enfim uma série de variáveis então nesse sentido essa onda depois do debate também tem que ser pensada para a gente entender essa mobilização e aqui também essa observação que o Paulo fez sobre a discrepância para entender o que aconteceu para a governadora aqui no Rio Grande do Sul no último momento com essa questão do voto útil com uma série de questões eu acho que o crescimento do preto e o crescimento do candidato o Onyx tem muito a ver com isso tem muito a ver com esse último instante da campanha de presidencialização da campanha nos últimos dias no Rio Grande do Sul sim isso prejudicou isso prejudicou bastante a campanha do leite sim que ele fugiu dessa polarização então tem uma série de variáveis o fenômeno eleitoral o fenômeno eleitor ele é um fenômeno complexo e a gente quer respostas muito seguras muito definitivas e é isso que eu chamo a atenção a gente tem que ter muito cuidado a gente tem que observar várias questões que estavam em jogo para a gente explicar esses erros que foram colocados por variáveis que surgem a cada eleição certamente na próxima para presidente nós teremos outras questões a serem decifradas eu Paulo assim como os institutos tem que apresentar margem de erro antes para a justiça eleitoral eu tenho que apresentar uma margem de erro de tempo aqui do programa que já está quase se esgotando e a produção já me alerta então eu teria mas eu quero mais um minutinho de cada um de vocês começando contigo Paulo o que a gente pode eu acho que a única coisa que faltou é o seguinte nós temos segundo turno nós temos teremos pesquisas ninguém vai recuar imagino e claro acusar um golpe por exemplo eu queria saber eu queria em um minutinho de 60 segundos tu Paulo e depois a Silvana o que que tu espera então agora para o segundo turno em relação as pesquisas e o que que os institutos podem podem fazer além de fazer a pesquisa o que que eles podem ainda apresentar para a opinião pública é assim se nós olharmos a história eleitoral anterior nós vamos ver que o Lula teve agora no primeiro turno uma votação praticamente idêntica que ele teve no melhor momento do PT no primeiro turno que foi em 2006 também em torno de 48% Bolsonaro em 2018 teve 46% e Bolsonaro então perdeu votos aparece agora com 43% por causa da pesquisa dessas variações a gente fica a gente desconsidera esse fato na verdade o PT teve um excelente desempenho e Bolsonaro até perdeu o espaço como é que fica para o segundo turno se eu tomar como parâmetro a pesquisa do próprio IPEC realizada antes que simulava o segundo turno mas aplicar essa margem de erro de 8% para mais ou para menos nós podemos dizer que o Lula pode variar até 59% ele pode chegar até 59% alguma coisa então entre os 48% que ele teve agora vírgula alguma coisa e 59% Bolsonaro pode variar entre o que ele teve agora de 43.20% até 45% então tem uma dinâmica favorável favorável a vitória do Lula com alguma margem mais ou menos apertada mas não temos um cenário completamente garantido porque claro muitos desses fatores que a Silvana apresentou podem entrar em cena podemos ter uma instabilidade mas o prognóstico mostra que tivemos uma campanha que consolidou de maneira bastante persistente desde o início do ano essas duas posições então agora é ir a captura dos votos que foram dados ao Ciro e a Simone Tebet que provavelmente vai apoiar o Lula e aí eu acho que tem um prognóstico mais favorável a vitória do Lula no segundo turno porque ele aparece um pouco mais à frente nessa distância aí da margem de erro ampliada ok Paulo Silvana mas teremos nós estamos as pessoas que estão aguardando pesquisas para falar bem para provar que nem tudo está perdido ou para reforçar convicções teremos pesquisas nos principais institutos teremos sim pelo que eu sei vão fazer pesquisas acho que o Paulo levantou questões importantes e talvez eu tenha um prognóstico semelhante ao Paulo porque o voto à direita de Ciro o voto à direita de Tebet vão provavelmente já foram desculpe provavelmente para Bolsonaro sim tá então claro isso seria lógico agora eu eu ando fazendo uma brincadeira mas que eu acho que é por aí nós estamos num processo de regressão freudiana de comportamento do eleitor nós estamos o eleitor uma boa uma boa parcela do eleitor brasileiro não só brasileiro ele tem se manifestado de uma forma pré-moderna nós temos os mecanismos pré-modernos o retorno à não-racionalidade o retorno à política como algo mágico como algo religioso como algo fora da razão uma mística então nós temos nós temos aqui um eleitor também e uma política que não se consegue mais explicar por critérios de uma racionalidade do voto de uma racionalidade de decisão do voto mas sim um bom segmento é pré-moderno então para onde isso vai a gente não sabe vamos aguardar e eu preciso agora encerrar infelizmente mas gostei muito estendemos bastante em relação ao normal aqui dos programas democracia porque o papo estava bom as teses ótimas a participação de vocês maravilhosa agradeço muito Paulo agradeço muito a ti Silvana mais uma vez a gente vai voltaremos a conversar não há menor dúvida sobre estas e outras questões mas agradeço em especial a audiência as pessoas que nos acompanham até esse momento aqui no democracia e nos encontramos no próximo programa até lá tchau